Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, estamos trazendo mais um scooter da Kinko. Coloquem mais aí produção, parentes para aquele pedidinho inicial, o triple C. Curte, comente, compartilhe, deixe o like no vídeo, a mãozinha está pedindo isso. Primeiro cartazete, vamos mostrar, aí está. Isso é um concurso patrocinado pela própria Kinko para premiar customizadores dos seus modelos. Segundo cartazete, é a inauguração do Salão de Pequim, no mês 5, do dia 17 ao dia 20. Somos o único canal que mostra em tempo real os lançamentos do salão. Vamos mostrar, aí está, Kinko Race H 150, preço de venda, R$ 16.660,00 o ian. Vamos mostrar 4 grafismos e falar dados, tanto da Sim quanto da Kinko. Aí está, o primeiro é o preto, o segundo é o branco, vamos mostrar o cinza e o vermelho com branco. A Kinko é uma marca pertencente a Kawasaki, sua fábrica está localizada na China. O concorrente maior é assim, sua fábrica e sua sede são sediadas em Taiwan. Ambas as marcas surgiram vendendo peças para a Honda. Vamos mostrar o último grafismo e vamos começar a falar do motor. Aí está o vermelho com branco, o motor é um 149 centímetros cúbicos, um 4 tempo, um cilindro, 4 válvulas com refrigeração líquida, injeção eletrônica. Despertando 15,2 cv a 8.500 rpm, 13,2 newton metro a 7.500 rpm. Caixa de câmbio CVT, completo conjunto mecânico desse scooter. Velocidade máxima, 104 km por hora. Peso do scooter, 148 kg. Dividido pela potência, temos 9 kg, 736 gramas por cavalo. Lindíssima e muita tecnologia incorporada. Scooter full LED, seta, farol, DRL, com frontal bonito, todo em LED. Vamos ver o conjunto de iluminação traseiro, também em LED. Aí está, lanterna lindíssima, com muito boa visibilidade. Seta e luz de placa na rabeta, um pouco mais abaixo. Aí está, tomadinha USB, essa plaquinha da frente, vem para trás e cobre a entrada da tomada USB. Painelzinho, TFT, colorido, aplicativo para celular, velocímetro do lado direito, contagiro do lado esquerdo, marcha engatada, quantidade de combustível no tanque, temperatura do líquido de arrefecimento, partida sem chave, keyless. Vamos ver um gancho para pendurar sacolas de compra. O scooter é completinho. Vamos ver também um banco em interiço. Altura do assento, 790 mm. Espaço debaixo do banco para guardar. Capacete e pequenos objetos. Um tanque com capacidade para 10 litros. 10,7 litros. O que proporciona uma autonomia de 406 km para esse scooter. Suspensão dianteira Seriane. Pneu dianteiro, 120-70-13, calçada numa roda de liga leve, freio a disco margarida com ABS e TCS. Suspensão traseira, dois amortecedores convencionais. Pneu traseiro, 130-70-13, calçado numa roda de liga leve. Freio a disco também com ABS e TCS. Aí está a ficha técnica. Quem quiser, paralisa o vídeo, pega os dados. Aí está a primeira parte da ficha técnica. Vai entrar a segunda e eu vou fazer aqueles pedidinhos finais. Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário. Se inscreve no canal que fortalece. Compartilhe o vídeo com um amigo. Dê aquele pulinho lá na aba comunidade e do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.